Compaixão Compaixão é um jeito profundo de amar Penetrando a dor que não deixa gritar Sente tudo e nem precisa explicar Existe alguém que me conhece muito bem Me ouviu quando então falei sozinho Na solidão aquela lágrima enxugou Compaixão, alegria e salvação Deus me conhece irmão Vive perto do coração Vivo o céu Porém com os pés do chão Meu passado encontrou perdão Me mostra o caminho e me estende a mão Compaixão é um jeito profundo de amar Penetrando a dor que não deixa gritar Sente tudo e nem precisa explicar Existe alguém que me conhece muito bem Me ouviu quando então falei sozinho Na solidão aquela lágrima enxugou Compaixão, alegria e salvação Deus me conhece muito bem Deus me conhece irmão Vive perto do coração Vivo o céu Porém com os pés do chão Meu passado encontrou perdão Me mostra o caminho e me estende a mão Me dá o direito de sofrer e calar Soube me esperar quando eu não queria chegar Soube interpretar Quando eu não sabia o que falar Olha a outra, ouça e agora Vivo o céu Porém com os pés do chão Meu passado encontrou perdão Me mostra o caminho e me estende a mão Vivo o céu Porém com os pés do chão Meu passado encontrou perdão Me mostra o caminho e me estende a mão Maravilha Cantar é bom demais, né gente? Mas assim, a gente canta Mas na verdade a gente reza Porque quem canta, reza duas vezes Quem canta mal, reza mal duas vezes Então toma cuidado, vai treinando aí Tá bom? Então é o seguinte, ó Março do ano que vem Peregrinação pelos santuários marianos Portugal, Espanha, França Se Deus quiser até lá, tá tudo normal Tá tudo tranquilo Tá bom? Mas olha, a peregrinação mariana Santuários marianos Eu, minha esposa Neia Queremos levar você a fazer essa experiência maravilhosa Comunidade Obra de Maria Comunidade Canção Nova Juntas proporcionam isso pra você Tá bom? Então se você quer peregrinar conosco Então tá aí Aliás, tem quatro peregrinações Para o ano que vem comigo Então quero que você esteja comigo em alguma delas Tem até a China e Japão no final do ano Tá bom? Tem caminhos de São Paulo Tem Terra Santa Mas a de março Eu quero convidar você pra estar comigo Santuários marianos Se você quer Anota aí o telefone Tá na sua telinha 12-3186-2055 É o telefone da Obra de Maria Conheça também todos os roteiros da Obra de Maria Não é só comigo não Diretores espirituais aqui da Canção Nova O ano todo tem peregrinação Você escolhe o mês Escolhe o roteiro Tá lá A Obra de Maria trabalha com um precinho Promocional Especial Uma forma de pagamento maravilhosa O objetivo é levar você a experimentar Deus Nos lugares onde Ele quis se manifestar De uma maneira maravilhosa Onde a mãe de Jesus A minha mãe A nossa mãe Também De uma maneira muito Muito terna Se manifestou Para conduzir a humanidade Tá legal? Valeu Quando é que é o lançamento do seu CD? Próximo sábado agora Sábado agora dia 21 Lançamento do meu novo CD CD Voltando para Casa E conto com vocês aí Para me ajudar Eu lembro quando você chegou aqui Todo tímido Tocando aquele baixo Agora virou cantor Rapaz, parabéns Muito prazer Sábado agora Então lançamento do CD Do nosso querido Samuel Como é que é o sobrenome? Samuel Ferreira Samuel é um cara gente boa Ele compôs Como não falar do seu amor Que eu gravei Festa no céu Festa na terra O que mais? Vou confiar Essa aí é top E também Vai um punhado aí Então agora chegou a vez De ele gravar o seu CD solo Maravilhoso Sábado agora Tem lançamento aqui na Canção Nova Piscuí vai não precisar de CD solo, né? É CD solo também Ô Tiba Eu estava com saudade do programa Eu fico duas semanas sem fazer o programa O pessoal fica meio bravo comigo Porque eu sou apaixonado por esse programa Entendeu? Dezoito anos É muito tempo, né? Eu quero dizer que eu estou muito feliz De ter você aqui comigo E principalmente dessa sua garra A favor da vida, né? Foi muito bom o retiro que nós fizemos aqui Isso que eu ia falar A gente não comentou ainda, né? É Mas foi espetacular O primeiro Juntos pela Vida Aqui na Canção Nova E foi marcante mesmo Foi um marco de um novo tempo Na nossa história De defesa da vida No Brasil Até mesmo os providas estavam comentando Dunga Que nunca houve uma exposição tão grande E tão massiva assim Da defesa da vida Em rede nacional Como foi Naquele nosso encontro Foi sábado todo Domingo todo Com grandes participações A sua pregação de maneira particular Eu até te mandei um WhatsApp Falando Dunga Foi muito bom E foi profético E a galera toda comentou Todo mundo se surpreendeu Com a sua colocação Então foi muito bom mesmo Então Que bom Que bom Que bom Marca na nossa história Estamos na sintonia Novidade, hein? Já tem o tema Do próximo acampamento PHN Não vou dizer agora Tá bom? Mas já tá Tá definido Tá maravilhoso Tá bom? Você vai amar Ano da misericórdia E tudo mais Beleza Vamos voltar aqui Para a entrevista Meu querido Quais são os projetos? O que de concreto Nós podemos esperar Da presença da comunidade Nova Aliança Em Guiné-Bissau Dentro dessa realidade De pobreza Expectativa de vida Tá aqui a Claudinec Na condição de médica Já deve estar com a cabeça Cheia de projetos Para aquela realidade O que nós podemos esperar De concreto De vocês Até porque as pessoas Que estão em casa Falam Opa, eu tenho que ajudar Eu preciso ajudar Porque realmente É trabalho Então, o nosso projeto Ele se desenvolve Em três Em três perspectivas Lá na Guiné-Bissau Nós precisamos trabalhar O primeiro anúncio Que é a evangelização Que é a erigma Precisamos trabalhar Na saúde E na educação Então, esses são os tripé Desse nosso trabalho E outra coisa Que é interessante Também perceber Que todo esse nosso trabalho Eu esqueci de falar antes Mas Ele é abençoado Pelo nosso bispo Porque, inclusive O nosso bispo Dom João Acho que está nos assistindo agora Ele apoia Toda a comunidade Nova Aliança Inclusive esse trabalho Porque ele assumiu Esse trabalho Como um dos gestos concretos Em comemoração dos 50 anos Da nossa diocese A diocese de Anápolis Está se preparando Para comemorar Os seus 50 anos Então, esse trabalho Da Missão África Faz parte De um desses gestos concretos Que a nossa diocese Está fazendo E também Temos a graça Também de estar junto Conosco A irmã Rita Cecília Que é a diretora Da Santa Casa de Anápolis Que também tem ajudado muito Inclusive Ela esteve conosco Na África Como médica também Ela é médica E, então, nós estamos Com muitas perspectivas De ajuda Mas lá É tão necessário A ajuda Que toda ajuda Que chegar Parece que ainda é pouco Então, eu gostaria Até mesmo Que a Claudineia Também relatasse um pouco Também da sua experiência E também dessa visão Que ela teve Como médica Diante desta realidade Como você dizia No bloco anterior 48 anos de vida A perspectiva É muito pouco É muito pouco Você saber que você Nasceu E depois que a gente Começa a entender Como gente Eu vou viver Só 48 anos Seria eu Daqui um tiquinho Já estarei indo Eu já tinha morrido Há três anos Pois é É uma situação tão A gente não para Para pensar O cara Tem 30 anos Eu falo Pô, a expectativa De vida aqui Onde eu vivo É 48 48, isso mesmo Quando você chegou Na condição de médica E aí? Na verdade Quando eu cheguei Naquele país Eu senti os braços De Jesus abertos Mesmo Dizendo Eu esperei Este momento Eu esperei Vocês aqui Que na verdade É o que ele nos diz Todas as vezes Que nós vamos Agora vamos A quarta vez Eu costumo dizer Vamos a quarta vez Grávida Grávida do quarto Filho Então de quatro meses Eu estarei E estarei na condição De igual a elas Que são as grávidas Eu acho que vai ser Uma viagem maravilhosa E eu grávida Junto com as grávidas Vai ser tudo de bom Mas o nosso trabalho Já começou Efetivamente Nós precisávamos Mostrar àqueles médicos Uma realidade Diferente do que eles têm Porque na verdade Eles se formam ali Naquele local E eles não saem Daquela realidade E nós precisávamos Mostrar uma realidade Diferente Para que eles pudessem Sonhar junto conosco Então no ano passado Veio Sofia Para cá Doutora Sofia Ficou lá na minha casa É um prazer enorme Porque são pessoas maravilhosas De uma humildade ímpar E agora está o Elmer Doutor Elmer Está na minha casa agora Eles passam um período Vão para a Santa Casa Por isso essa grande parceria Da diocese com a Santa Casa E a comunidade E lá eles podem Vivenciar algo Diferente do que eles têm Então me lembro um dia Sofia conversando com o Elmer Por telefone Ela dizia Aqui eles fazem medicina Aí nós estamos a brincar Porque na verdade Eles não têm nenhum tipo De estrutura São médicos Que eles Eles não têm como Fechar o raciocínio clínico Não tem como Fechar o diagnóstico Porque eu não tenho Um exame complementar Que me ajude Eu não tenho Um especialista Que me ajude a pensar Não tenho Imagina um país De mais de um milhão E seiscentos mil pessoas Que não tem um neurologista No país Não tem um cardiologista No país No país No país Nós não estamos falando De uma localidade Não estamos falando De uma aldeia Não estamos falando De um bairro É um país É um país Então enfim Realmente Foi tocar Na miséria humana Vendo Jesus Naquelas pessoas Foi muito emocionante Porque Esse desejo da África Foi da minha adolescência Antes mesmo De saber Que eu seria médica Eu já tinha Esse desejo De ir para a África E é interessante Como ele faz Esse caminho E agora Ele fecha Com esse convite Da comunidade Então eu acho Que foi uma união Que ele quis Realmente Quando veio o convite Vamos para a África Nossa Foi muito bom E chegar naquele país Naquela pobreza Naquela miséria E realmente Presenciar Sentir Viver A presença de Jesus Naquele lugar Através da miséria Daquelas pessoas Eu posso dizer para você Que é É beber da fonte De água verde Agora Vocês vão trabalhar Com os recursos Que existem lá A princípio É cara e coragem mesmo E levar Aos poucos Do Brasil para lá De várias formas Recursos Que possam atenuar Um pouco Essa realidade dura E melhorá-la Gradativamente Mas é realmente É chegar e trabalhar Com o que tem Com o que tem É levar um conhecimento E trocar ideias E isso não Não é um Não desanima Ou Eu estou fazendo essa pergunta Porque eu já sei a resposta Mas a pessoa que está em casa Mas não desanima Chegar lá e não ter nada Como é que eu vou fazer o quê? Ao contrário Eu tenho certeza Que não desanima Mas eu tenho que fazer Não desanima Não, não desanima Porque nós confiamos Na providência de Deus E nós sabemos Que a missão É feita Com a mão daqueles Que doam Dos joelhos Dos que rezam Dos pés Dos que vão E do coração Dos que amam Então nós acreditamos Que é uma força Os pés Dos missionários Vão Mas atrás Dos pés Dos missionários Estão as mãos Que ajudam E aí entra O projeto Da casa Vocês querem Construir Realmente Fazer Levar para lá Daqui do Brasil Com os recursos Do Brasil Ou seja Somos nós Fazendo alguma coisa Concreta por eles lá Fala desse projeto Porque aí as pessoas Que estão nos vendo Agora Então tem um projeto Eles querem Construir um prédio Eles querem fazer Uma coisa Inclusive vai passar Imagens aí para nós Enquanto a gente Vai conversando Aí está vendo É isso que vocês Querem construir Para cuidar deles lá Sim Nós precisamos Construir a casa Dos missionários Precisamos construir O local Onde nós vamos Trabalhar com as crianças O jardim de infância Onde nós vamos começar E pretendemos Assim Ir ampliando Esse jardim de infância Até dar uma educação Apropriada ao povo E precisamos também Construir a nossa maternidade Então o nosso sonho É nós termos Uma maternidade Onde nós vamos poder Assim Dar uma dignidade Melhor para as pessoas E vamos poder Salvar mais vidas Porque no período Em que a gente fica lá Em pouco espaço De tempo Nós tivemos experiência De poder salvar Muitas vidas Onde até as pessoas Que estavam Se vocês não estivessem aqui Essas crianças Teriam morrido A expectativa De 48 anos De vida Pode subir A partir do momento Que o nascimento Tem uma estrutura Uma condição melhor É porque Na verdade 100% delas São anêmicas As grávidas Então muitas Chegam no período De parto Com anemia muito grave Então muitas Morrem no parto Doutor Elmer Quando chegou Já tinha falado Conosco Que havia morrido 25 mulheres Só naquele período Deste ano De complicações De parto Complicações Que aqui para nós Seriam resolvidas De forma muito tranquila Então são anêmicas Não fazem pré-natal Não tem assistência E quando chegam Para ter o parto Já chegam Na grande maioria Tentam fazer o parto Nas tabancas Quando chegam Já chegam Em estado de gravidade Por isso Vemos muitas vezes Muitas crianças Órfãs Sem mães Como morrem muitos Os adultos morrem muito A gente vê muita criança Muita criança Poucos idosos E muita Muita criança Muitos órfãos Muitas crianças Muitas Muitas crianças Para todo lado Que você olha Criança corre para cá Criança corre para lá Muitas crianças Por isso trabalhar Com as crianças Porque nós estamos Falando em um país Que menos de 10% Da população É cristã Menos de 10% Da população É cristã Você imagina Chega em várias localidades Que ninguém nunca Ouviu falar Em Jesus Cristo Então trabalhar Com essas crianças Para que desde pequena Elas conheçam Jesus Cristo E possa ajudar Na evangelização Do país Que é a longo prazo Talvez eu não continue Só o bebê Não sabemos O projeto de Deus Então é um período longo Que nós vamos precisar Para trabalhar Com esse país Com tão poucos cristãos Aqui no país Quem nunca ouviu Falar em Jesus Cristo Quem não o segue É por livre escolha Mas lá neste país É porque não conhecem Jesus Cristo Então você que está nos vendo Você ao ajudar A construção Desses centros De educação De evangelização De essa maternidade Então eu estou fazendo Um apelo mesmo Quisera eu mostrar Aqui no programa Muitas outras comunidades Com atitudes Tão concretas Como essa Nós sabemos Da presença Da comunidade Obra de Maria Também em alguns países Na África Sabemos da presença De outras comunidades Hoje nós estamos Apresentando a vocês Aqui a nova aliança Então se você pode Eu sei que você pode Todos nós podemos Todos nós podemos Então anota Anota aí o telefone O endereço eletrônico Está passando direto Na sua telinha Está aqui Está passando aqui Anota Vou repetir São duas perguntas Que você pode fazer Amanhã pela manhã Passando o e-mail Ligando para lá Olha gente Eu vi o programa Eu vi o fundador Dessa comunidade Eu vi a doutora Claudineia Eu vi o Nau Fernando Então é o seguinte Olha Do que vocês estão precisando E como é que eu posso ajudar É dinheiro É trabalho Como é que eu posso ajudar Faz essa pergunta Eu vou pedir para o Marcelo lá Coloque de novo Marcelo As fotos Também das crianças Das mães Da construção Vai colocando Porque você que está em casa Você vai entendendo O porquê do programa de hoje Hoje nós estamos vivendo aí Essas últimas notícias A realidade Das enchentes Do estouro Das barragens Todo o drama Aqui Da nossa querida Minas Gerais Dos nossos mineiros Mas também As notícias das guerras Que estão Por começar Ou começando Todo esse conflito religioso E de repente A gente pensa Não, o mundo está louco Não tem mais condição Não Nossa obrigação também É dar a você Boa nova Boa notícia Então aqui do Brasil Uma comunidade De vida De evangelização Está indo para esses lugares Que você está vendo agora Na televisão Essas fotos aí São reais Tiradas por eles Estão partindo Estão fazendo Algo concreto É E você pode ajudar E a gente fica Tão felizes Não é Fernando Quando a gente De uma maneira Muito concreta Toca na evangelização Não é Acho que o coração Do fundador Que já vibra Com tanta coisa bacana Mas vibra mais ainda Sim É um grande privilégio Para nós Eu acredito Tanto para mim Quanto para a Claudinei Os outros que já foram Conosco É um privilégio E um desafio Também muito grande Porque como a Claudinei Diz Você chega lá Você vai falar de Jesus E você percebe Pessoas que nunca ouviram Falar de Jesus Então isso para mim Foi muito novo Porque queira ou não queira Nós somos num país Onde você tem a liberdade De falar de Jesus Onde as pessoas conhecem Jesus Onde as pessoas Sabem quem é Jesus Cristo Esses dias O bispo Dom Pedro Me ligava E dizia Que um padre Mais uma missionária Que está na casa dele Visitou 15 tabancas Porque para eles Tabancas É como se fossem vilas E nessas 15 vilas Onde eles passaram Não encontraram nenhum cristão É uma realidade Que muitas vezes Nós aqui no Brasil Vamos pensar Que existe Existe Sim, existe Pessoas que nunca Ouviram falar De Jesus Cristo E porque Ah, quer dizer então Que é tão necessário assim Já que nunca ouviu Por que que não deixa morrer Sem ter ouvido Meu irmão Deixa eu explicar uma coisa Para você O cristianismo A religião Aliás A igreja É fundada por Jesus Cristo O cristianismo É Nós É É uma informação A princípio Que chega No coração Do ser humano Para ele entender O que ele é Para ele entender A história Da criação Para ele entender Que aqueles sentimentos Que ele tem Dentro dele Tem nome Tem uma origem Onde ele Entendendo isso Ele vai entender Por que ajudar Por que chorar Por que estar junto Porque se nós Não temos essa informação Nós Ficamos entendendo assim Ah, eu tenho Esse sentimento Ele brotou do nada Ou então Eu Eu não preciso mais Me Me emocionar Ou Ou Ajudar Porque Eu não sei A origem desse sentimento Não A origem do nosso sentimento É porque nós temos Um pai criador Nós temos um irmão Que nos salvou Nós temos uma força Dentro de nós Chama-se Espírito Santo Evangelizar É dar sentido A tudo aquilo Que o ser humano é Eu costumo falar Dunga Que eu falo isso sempre Que já falei algumas vezes Que a evangelização É a maior ação social Que a gente pode fazer Porque ela atinge A pessoa por inteiro Porque devolve o sentido Da vida dela E é incrível A igreja Ela tem essa missão Então quando a igreja chega Ela vem com tudo Ela não vem só com anúncio Ela vem cá falar de Jesus Cristo Ela chega com toda Toda capacidade que ela tem De devolver a dignidade De todas as formas Da maneira De vestir as pessoas De dar o que comer De dar a educação Então o exemplo deles Da comunidade deles É o exemplo da própria igreja O que a igreja fez Ao longo de todos esses séculos Se você for ver a história da igreja A igreja hoje É a maior obra caritativa do planeta Ninguém nunca fez mais Que a igreja faz Ninguém nunca na história Em nenhuma outra instituição Todo o legado Que nós temos hoje Vendo todo o país Do ocidente Toda essa organização Do ocidente Seja dos termos De leis Por exemplo O primeiro corpo docente De leis Foi o código de direito canônico Foi a igreja Que deu para a humanidade Contribuição Imagina o que é isso Tantos avanços científicos Seja em todas as áreas Todas 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 Então Quando a igreja chega Ela chega com tudo Porque devolve a dignidade Para ela E mostra para aquela pessoa Do que ela é capaz Isso é bonito Eu não sei A maioria das pessoas Devem ser muçulmanos De fé muçulmana A importância De levar um cristianismo Para um lugar desse A gente pensa Se a gente vê Hoje toda a confusão Que está vindo da Síria Todo o Estado Islâmico Essa corrente Fanática Desequilibrada Que vem atacando Que vem distorcendo Tudo o que é uma religião Deriva também Da falta De evangelização Imagina o que era a Síria Toda aquela região Onde Jesus passou Você descer um pouco mais É tudo onde a religião A região onde Jesus Evangelizou Chegou Como o Evangelho do Pai Onde os primeiros cristãos Chegaram E tudo E não aderiram É a consequência Disso tudo hoje E hoje nós estamos escolhendo também A desconstrução Da própria identidade europeia Hoje você vê a França Toda a Europa Cuspindo o prato Que comeu Na verdade Negando as suas origens Cristãs Que na verdade Toda a Europa ali Ela foi O berço do cristianismo Onde cresceu realmente O cristianismo E quando você vê Você nega Sua própria história Você colhe consequências Terríveis disso Vamos começar pela vida Veja bem Um casal Marido e mulher Se tem dois filhos Se tem dois filhos É uma reposição simples Vai morrer dois Ficarão dois Então não estamos crescendo Estamos apenas mantendo Vai morrer dois Vão ficar dois Se um morre Já é menos um Agora E quando não se quer Ter filhos E quando Não, não Vamos ter um só É muito Mas não vamos ter mais nenhum E quando Não casa-se mais Homem e mulher E quando Começa a esterilizar E quando Começam As leis Que mata Aborto E aí Aí em contrapartida Vem o outro pensamento Então já que Não estamos colaborando Para que favoreça O surgimento da vida Então vamos também Adquirir a cultura da morte Vamos matar em nome De religião De sentimento Em nome de Deus O mundo não pode Pirar Gente E para isso Não acontecer É necessário Evangelização Talvez você não concorde Mas fulano de tal Falou que isso é careta Que isso não existe Evangelização É solução É solução Cristianismo Evangelização É solução Então quando se vai Para um país como esse Como vocês estão indo Graças a Deus É levar tudo isso É levar essa graça E perceber nitidamente Eu dúvida Que Na verdade O espírito de solidariedade O espírito de compaixão Do outro É um espírito cristão Então lá Quando você vê um país Onde tem muito muçulmano Onde tem muita O cristianismo Não é A base De toda a evangelização Do local Você vê nitidamente Que cristão ajuda O cristão Ele ajuda o muçulmano E qualquer outro De qualquer outra religião Mas já aquele Que não tem um espírito cristão Ele só pensa em si mesmo E aqui Cabe um adendozinho Depois eu quero passar Para a Claudineia Entre nós cristãos Entre nós cristãos Católicos Evangélicos Protestantes Anglicanos Cota Grego Olha Gente Entre nós Vamos parar Que não briga Gente Ah Para Para Entre nós Agora Esse momento O momento Que nós estamos vivendo A nível de mundo Se você Conhece Algum líder Espiritual Que mete o pau Em outra religião Para Para Acabou esse tempo Acabou esse tempo Se você conhece Algum líder Religioso Seja católico Evangelico Protestante Seja que religião for Que no seu discurso Na sua fala Ele está metendo o pau Em outra religião Para Para O mundo Não precisa Desse discurso Nós temos que nos unir Nós temos que estar juntos Agora é a hora De a gente se juntar Sempre foi hora disso Mas agora Mais do que nunca Nós somos cristãos Nós seguimos Nós seguimos Jesus Ele é o cara Então vamos lá Vamos lá Quer dizer Isso está tão claro Hoje em dia Pelas necessidades Mas Voltando para Nossa querida médica Deixa eu fazer uma pergunta Você é médica Por profissão Você ganha a vida Com isso Sim E está tirando um tempinho Do seu ganha-pão Do seu dia-a-dia Da sua rotina Para dar um pulo na África Sim De maneira voluntária Quer dizer Como é que E grávida E grávida do quarto filho Por amor a Jesus Para as pessoas saberem Que isso é concreto Isso é concreto E eu aqui Convido os colegas Quantos colegas Que gostariam De ir à África E nos ajudar Quantos poderiam Estar colaborando Distribuindo O seu conhecimento Doando aquele mês De férias Doando mês de férias Mês de bênçãos E de graças Não tenham dúvida Então já fica aqui Uma convocação Uma convocação Todos os médicos Que estão nos assistindo Os especialistas Querem fazer a experiência Com vocês Em que deve sal Exatamente Isso mesmo Completando o que ele estava falando Como lá é poligamia Poligâmicos Então a endemia de HIV É uma coisa Absurda E enquanto aqui As mães não amamentam Porque tem opção De dar o leite artificial Elas não tem essa opção Então as mães As mães HIV positivo Elas amamentam Porque não tem outra coisa A dar às crianças E aí Transmitem o HIV Então é um ciclo Só o cristianismo Pode mudar essa realidade Só o cristianismo Por isso Que nós precisamos Realmente nos unir Por isso Que nós precisamos Juntar as forças Lá também tem Outras missões cristãs Que não são católicas Porque a igreja católica Naquele país Faz um trabalho Lindíssimo Lindíssimo Nós estamos Nós estamos Indo para juntar Para colaborar Mas a igreja Já faz um trabalho Lindo naquele país Mas é um país Nós não estamos Falando de uma cidade É um país Um milhão e seiscentos mil pessoas Então realmente Temos que unir Nossas forças Para ajudar Essas pessoas Mais necessitadas Nós estamos chegando No final do programa Já peço um fundinho musical Aí no sol Maior Vovô Biscuí Capricha aí Mas São sete minutos Para nós encerrarmos O nosso programa Eu gostaria Fernando Que você Como fundador Da comunidade Fizesse um apelo O microfone é teu A câmera é tua Você sabe Do carinho Que a Canção Nova Tem pela sua comunidade Por você E aí Eu quero abrir mesmo Esse espaço Agora Para que você Peça Eu já pedi E vou continuar pedindo Amanhã Liga E E Faz essas duas perguntas Que vocês estão precisando E como eu posso ajudar Mas eu gostaria Que agora Você convocasse O povo de Goiás O povo do Brasil Tantos lugares Que vocês já foram Dar encontros Tantas pessoas Que conhecem você Como pregador Mas que também Me disse agora Você os convocasse Para essa Para essa nova Empreitada Nessa comunidade De vocês Olhando para essa Câmara aqui Olha Então e hoje Eu quero de uma forma Especial Estender as mãos Assim como o Dunga Está dizendo Você que está aí Nos assistindo Todos os cantos Desse país Fora desse país Eu estendo as mãos Pedindo a sua ajuda A sua generosidade Nós temos Quando nós vamos Na África A gente percebe Que nós temos muito E aí Nós reclamamos muito E quando você E quando você vai Em situações Tão precárias Onde os nossos Irmãos Estão morrendo De fome Onde os nossos Irmãos Estão precisando De ajuda Estão precisando De Daquele pão Que muitas vezes É jogado fora Aí na sua casa O desperdício Que nós temos No nosso dia a dia Mas hoje De uma forma especial Eu peço a sua ajuda Sua colaboração O pouco que você tem Nós da comunidade Quando nós Demos o passo Para Abraçar Essa missão Como comunidade Nós não temos nada Materialmente falando Nós temos Jesus Cristo Que é o tudo Sim Mas materialmente falando Nós não temos nada Mas nós confiamos Que você Que está aí Nos assistindo Que a graça de Deus Possa tocar o seu coração E você possa ajudar Com aquele pouco Aquele pouco que você tem E que vai fazer Uma grande diferença Imagine você Aquele pouco que você tem E você vai ajudar A salvar vidas Você vai ajudar A salvar crianças Você vai ajudar A salvar famílias Você vai ajudar A salvar pessoas Que estão sedentas Do amor de Deus Pessoas que estão esperando O anúncio da boa notícia Pessoas que estão esperando Ser amadas Pessoas que estão esperando lá Que nós Como cristãos Possamos Assim Testemunhar Com a nossa própria vida Que vale a pena viver Que vale a pena Se doar Que vale a pena Se entregar Por amor a Deus Quem sabe Você nunca vai ter Essa oportunidade De ir na África um dia Mas eu acredito Que você pode Assim nos ajudar E ajudar muitos outros Que querem ir Que desejam ir Anunciar Jesus E ajudar os nossos irmãos Que sofrem Como é que é o nome Do seu bispo? Dom João Wilker Dom João Wilker Dom João Sua bênção Dom João Wilker E parabéns Por ter na sua diocese Uma comunidade Como a Nova Aliança Claudineia Deus abençoe Deu a sua gravidez Seu quarto filho Amém E parabéns Pela tua coragem E fica aí o convite A todos vocês Médicos Que querem Fazer a experiência Quem sabe Num período de férias Entre em contato Aqui com a comunidade Nova Aliança Quem sabe No seu período De férias A gente junta Um tantão De médicos E vamos todo mundo Pra lá Fazer lá Uma frente Bacana Isso é possível E vai salvar Muita gente Muita gente Tiba, valeu? Valeu Eu lembrava Ele citava Santa Mada Tereza De Calcutá E Mada Tereza Falava Em Deus Eu encontrei os pobres E não o contrário Não foi nos pobres Que eu encontrei a Deus Foi em Deus Eu encontrei os pobres Acho que esse é o segredo Quando eu olho Pra história Da renovação carismática E tudo que é renovação carismática Já sofreu E tudo que ela Já teve que engolir Porque foi Muitas vezes Tá achada Só gostam de rezar Só gostam de rezar Só querem saber De oba a oba E hoje nós vemos Os frutos Deste momento De experiência com Deus Primeiro Em Deus Encontramos os pobres E você vê Grande número De obras sociais De movimentos Que é como Nas novas comunidades Que tem feito Trabalhos sociais Gigantes Nas suas dioceses De se admirar E de fortalecer Essa frase De Mata Tereza Em Deus Encontramos os pobres Maravilha Até semana que vem Se Deus quiser Tá bom Deus abençoe Amanhã Estarei No Paraguai Em Pedro Juan Cavalheiro E quinta-feira Em Dourados No Mato Grosso Espero pra você Valeu Grande abraço Deus abençoe Até o próximo programa Cantemos Um dia Deus Fez um chamado E deu uma ordem A Abraão Que disse sim Ao Deus que o criou Quero dizer Meu sim pra Jesus Digo sim ao Deus E amor que me criou Quero dizer Meu sim pra Jesus Ao Espírito de Deus Eis-me aqui Quero dizer Meu sim pra Jesus Digo sim ao Deus E amor que me criou Quero dizer 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 Obrigado.